E pra quem não conhece ainda Eden Zero, assista o anime, que vale muito a pena. Agora eu quero comentar com vocês sobre o que eu achei do anime e do episódio final de Eden Zero, que pra mim foi um anime que eu curti demais, beleza? Bora com o Mano Joe, bora comentar. Antes de mais nada eu quero dizer pra vocês que tem o link do Discord e onde você pode assistir aqui embaixo, beleza? Eden Zero saiu na Netflix do episódio 1 ao 12, 13, por aí, e terminou agora no episódio 25, só que a Netflix vai lançar ele depois, não lembro que data, mas vai lançar depois. De toda forma, eu vou explicar bem breve aqui o que é Eden Zero. E não, ele não é um Fair Tale 2.0 como eu achei que seria. Ele é muito, mas muito melhor, no meu ponto de vista. Bom, o Shiki foi uma criança cuidada por um tal de Rei Demônio. Esse Rei Demônio era um robozinho, um androide, né? E ele cuidou do Shiki quando criança e tudo mais, ensinou ele a usar o Ether Gear, né? Ether Gear são tipo os poderzinhos de Eden Zero. Cada um tem o poder, sei lá, da gravidade, do não sei o quê, e esse monte de coisa, tipo magia. Ensinou ele a usar e o Shiki vivia ali numa terra ali de robozinhos e não sei o quê e tal. E aí ele é levado de lá pela Rebeca depois que todos os seus robôs ali, eles chegam, vamos falar assim, no momento final da vida dos robôs. Porque um dia os robôs quebram, chega um limite que não funciona mais e tal. E assim como os humanos, os robôs também têm corações. Claro, no sentido emocional da coisa, eles não têm um coração tipo de um humano, mas eles têm corações, vocês entenderam. E daí o Shiki vai partir em sua aventura pra fazer vários amigos, né? Os primeiros amigos que ele fez foi o Michael e os outros robôs que tinha ali no planeta onde ele morava. É daí que a gente vai desvendar o mundo de Eden Zero, e aí o Shiki vai passear por aí, vai conhecer as quatro estrelas brilhantes, que são as quatro pessoas que... Os quatro androides, né, que andavam junto com o Rei Demônio, que é o vovô do Shiki. E pra tudo isso, pra encontrar a Mother. A Mother que parece que é um tipo um ser, assim, no universo, que concede um desejo pra todo mundo que chega nela. Mas ninguém nunca conseguiu chegar nela, então é tipo um One Piece da vida. Quando a pessoa fala assim, ah, eu vou lá na Mother, não sei o quê, o pessoal começa a dar risada. E o Shiki parte nessa aventura junto com a Rebeca, daí ele vai conhecer o Wise, a Homura, meu personagem favorita, a Pino, minha segunda personagem favorita, e o Happy volta aí, né? O Happy que era o nosso mascote, inferteu, ele volta aí também em Eden Zero. E daí, a partir daí, vai rolar essa aventura e tal. E o que tem Eden Zero? Agora vamos com spoilers aqui, não só do último episódio, mas um pouquinho mais sobre o anime como um todo, até eu falar do último episódio em si. Cara, eu gostei muito de Eden Zero pelos personagens. Primeiro que eu gosto dos traços do Hiru Mashima. É uma coisa que eu gosto muito, eu li muito Fairy Tail, muito por conta dos traços e da comédia. A comédia era muito legal de acompanhar. Ah, mas tem o Et, não sei o quê, quero que se dane. Eu acho engraçado e pronto. Então vamos passando. Desconsidere isso daí, cara. Tem um ótimo mundo criado em Fairy Tail, assim como também tem em Eden Zero. E Eden Zero, eu acho que ele cria um mundo ainda melhor e personagens muito melhores, como o Shiki e tal. Eu gostei muito do Shiki, diferente do Natsu. O Natsu não é um personagem que eu tenho tanto apego em Fairy Tail. Já o Shiki, eu gostei muito. Além do que, a gente tem grande destaque da Rebeca, que ela poderia ser só uma bicuber, que seria tipo um youtuber, né? Que faz vídeos pra internet, papapá. Mas que ela tem um poder muito interessante, que é revelado no final do episódio, né? Ela já tinha as habilidades de tiro, mas agora ela tem um Ether Gear ali da perna, o Leap, Leapstake. Ah, não lembro como é o nome, mas é Leaper, né? Que é muito da hora. E ainda tem o Wise, né? Que era o cara que cuidou da Rebeca ali quando ela era pequena e tal. Consertou o Rap, transformou o Rap no Android, porque era um gatinho dela e o gatinho veio a falecer. Uma história bem triste. E Eden Zero, ele tem isso. Ele tem um drama que, cara, sério, me emocionou. Me emocionou. A história da Rebeca foi uma das que eu mais gostei, mas a melhor mesmo foi a da Homura, que vai se encerrar na história dela, conhecendo a mãe dela, tudo. A Valkyria, que foi realmente a mãe dela. E a Valkyria, que era uma das quatro estrelas brilhantes do Rei Demônio, que veio a morrer ali, protegendo um povo contra a Madame Kurenai, que assolava o povo de toda forma. Então, a Eden Zero trabalha muito bem as suas histórias. Eu gostei muito da primeira abertura. A segunda eu não curti tanto. Gostei da animação, mas não curti tanto a música, né? Embora a música seja do Larky encial, que é uma banda que eu acho muito louca, a música eu não curti tanto. Mas o segundo encerramento é lindo demais. O primeiro encerramento também é muito bom. A primeira abertura, a música, Eden's Through the Age, alguma coisa assim, é muito, muito boa. Tipo, a música é boa, a abertura é boa, a abertura é empolgante. E, mano, demais. O anime não tem grandes animações de batalha, mas são animações simples que eu gosto. E eles conseguiram trazer uma trilha sonora muito boa pro anime. Deu uma pegada que eu consegui me identificar. E eu gostei de todos os personagens que foram aparecendo ao decorrer da obra. Principalmente também aquela menina que viu o futuro, Xiaomei, acho que é isso o nome dela. E o mundo de Eden Zero, ele abre diversas possibilidades de várias coisas, né? O universo, os poderes do éter, uma pessoa despertar um éter, né? Eu achei que não tinha como isso acontecer e tal. Mas parece que todo mundo tem um éter dentro de si e ele consegue meio que despertar o seu poder e tal. E agora já comentando sobre o episódio final, que emocionante. Um dos episódios que eu chorei de verdade foi a Homura chorando quando ela descobre que a Valkyrie tava morta. Eu fiquei triste, eu fiquei querendo que a Homura voltasse à vida. E depois eu volto a me emocionar no final, nesse final de episódio aqui. Onde a Sister e a Witch acabam chorando depois de saber da morte da Valkyrie e tudo. Delas estarem muito tristes. Ali eu me emocionei, eu falei, mano, 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 é muito triste, é muito triste. Foi um episódio que deu uma pegada legal. Essa fase final de Eden Zero, eu achei que foi muito boa. Embora tivesse um vilão ali meio clichê, meio chatão, que é a Madame Kurenai e tal. Não tem nenhum objetivo em si, é só uma pessoa gananciosa pra caramba, né? Bem basicona, a história por detrás dos personagens, da Valkyria, da Valkyrie, né? Valkyria não, da Homura. Cara, essas histórias realmente entraram em mim, eu me emocionei pra caramba. E no episódio final, simplesmente a luta do Shiki, eu achei muito maneiro o jeito que ele venceu ela. Usando os próprios projéteis que ela jogou, Dragon Nova lá, um negócio assim. Usou ele como um efeito catalisador aqui pra pegar e dar um socão e quebrar o Dragon Kurenai dela. E depois ainda levou ela lá pra Homura e falou assim, ó, toma aqui e tal. E eu achei que essa mulher não ia acontecer nada, ela ia fugir e o Drake ia pegar ela. Mas quem pegou mesmo, na verdade, foi os carinhas que foram abusados por ela. Embora eu não goste muito do que eles fizeram com ela também, mas, bom, ela plantou, agora ela vai colher. E legal também as mensagens que a Homura passou sobre os sentimentos pra sua própria mãe. E ela ainda agradecendo, porque pelo menos ela tá viva graças à mãe. Porque se a mãe não tivesse dado a luz nela, ela nunca teria nascido. Então, cara, cara, que lição que a Homura deu? Tipo, não precisa perdoar. Simplesmente vai embora, tá ligado? Mas obrigado por ter me dado a vida. Se eu não tivesse essa vida, eu nunca teria conhecido a Valkyrie, nunca teria conhecido os meus amigos. Que da hora, velho. Olha, é um dos poucos animes que eu vejo algo clichê sendo bem trabalhado. Porque é isso, quando a gente fala clichê, não significa que é ruim. Se ele for bem trabalhado, vai ficar legal. E a mensagem da Homura ali, ó, foi no talo, no meu coração, assim, ó, pá, falou assim, mano, é isso. Cara, você não precisa ser clichê. Ah, perdoei, está tudo bem. Não, não perdoou. Mas, ó, vaza daqui, vai embora. Não quero mais você ver na minha frente, entendeu? E trouxe uma lição de tudo isso. Trouxe a amizade, tudo que ela colheu, tudo que ela teve ali da Valkyrie, tudo que ela teve do Shiki e do pessoal. E a comédia do anime também é muito boa. Então, além dessas liçõezinhas, além de frases que ficou gravado na minha mente, principalmente a do Shiki falando que a tristeza que a Homura estava carregando um dia se tornaria força pra ela vencer os problemas dela e o que ela estaria enfrentando. Isso eu achei... Mano, mano, essa frase é pra vida. Essa frase é pra vida, né? Naquele momento eu falei, Shiki? Nem parece um moleque retardado que gosta de ver a calcinha da Rebeca. Então, cara, nesses últimos episódios, nesse último episódio, uma carga emocional belíssima, assim, com a morte da Valkyrie e tal, não sei o quê. Ela morreu e tudo. Eles vão partir numa jornada, continuar procurando a Mother, ir para as próximas aventuras. O Drake and Joe está a fim do Eden Zero, então ele quer pegar a máquina. E eu quero saber mais sobre esse Capitão Connor, que é o Capitão do Eden's One. Bom, pelo nome já dá pra entender que Eden's One deve ser o, sei lá, o primeiro protótipo, o primeiro... Eu ia falar navio, né? Porque parece um navio o Eden Zero, a nave deles, né? Então, tipo, parece ser a primeira nave que teve do Eden Zero foi o Eden's One, né? E esse Connor deve ter sido, sei lá, o Capitão deles... Sei lá, eu tô pensando nisso. Eu sei que eu tô bem curioso, eu fui uma das pessoas que leu Eden Zero logo no começo, mas não é que eu dropei, na verdade eu esqueci de ler depois, eu parei de ler e tal, e acabei esquecendo e nunca mais voltei a ler. Mas provavelmente deve ter segunda temporada, porque no final do episódio vai mostrar cenas de um próximo capítulo, ou seja, de uma próxima temporada, e são cenas tristes, hein? Rebeca chorando, Chique tomando, aparentemente, um tiro do Drake and Joe. Cara, muita coisa, muita coisa ali passou naquele final, que deve ser um anúncio de uma segunda temporada, que vai existir sim, que me deixa empolgado, porque eu quero continuar acompanhando. Tá muito da hora, tá muito da hora mesmo o Eden Zero, vale a pena demais assistir esse último episódio com eles fechando tudo bonitinho assim, uma primeira temporada bem legal. Eu gosto desse estilo da Xiaomei contando a história, Chique foi encontrando as pessoas, tal, no seu caminho pra Mother, a Mother mesmo também falando, ah, é que, poxa, eu tava vendo o Chique e tal, andando e tal, será que ele vai conseguir, será que ele vai ter a aventura dele e tal? Cara, muito louco, muito louco mesmo, Eden Zero entrega tudo, assim. A animação não é lá essas coisas, mas os traços são bonitos, são legais de acompanhar, não é mal feito, abertura e encerramento muito bom, trilha sonora, nossa, trilha sonora é muito da hora, eu gostei da trilha sonora de Eden Zero. E os personagens cativantes, claro, a Homura foi a minha preferida, né? Tipo, mano, sei lá, eu curti muito ela, mais do que todos os outros personagens, né? Claro que eu não vou me esquecer do Waze e do Moskoi, né? O Moskoi é muito engraçado toda vez que ele aparece, mas, mano, o Waze também, ele é muito da hora, ele criou lá um arsenaro, né? Criou tipo um toksatsu ali, um robôzinho, onde a roupa dele, ele vai alterando ela com as armas, adicionando as coisas, assim, porque o éter dele muda a configuração de coisas tecnológicas e tal. Cara, muito show, Eden Zero, curti pra caramba. Gostaria muito de saber o que vocês acharam desse episódio final, gente. Depois da Homura ter falado ali com a Madame Kurenai, tudo o que aconteceu, Eden Zero realmente é incrível. Eu gostei demais, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, ter me escutado falando de Eden Zero, cara. Vocês vão assistir a segunda temporada? Não vão? Vão partir pro mangá? Alguém vai? Alguém curtiu? Eu sei que eu gostei demais, espero muito pela próxima temporada, e vamos ver o que vai acontecer, né, gente? Muito obrigado mais uma vez, galera, por ter me escutado até aqui. Essas foram as minhas impressões de Eden Zero como um todo, tudo que eu gostei. Às vezes eu devo ter esquecido alguma coisa, mas Eden Zero tá no meu coração, cara. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto, achei que fosse um... Ah, um... Um ferteio 2.0. E eu não ligo pro poder da amizade, se ele for bem trabalhado, tá? Por isso que eu achei da hora a Eden Zero, principalmente porque o poder do Chique, ele não foi o poder da amizade ali que ele utilizou contra a Madame Kurenai, né? Ele apenas usou ali a cabecinha, achei da hora essa tirada do autor. Beleza? Mano Joe, tá vazando. Muito obrigado mais uma vez, galera. Pra você que se inscreveu, deu like, deu deslike, compartilhou e comentou. Um beijo no coração. Fui, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!